. 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 Pará-Moti era conhecido pelos bordados, né? As bordadeiras aqui do município, né? E essa é uma blusa de mulher, é uma blusa de homem? É um jaleco de enfermeiro. De enfermeiro, né? Como é que a gente chama esse ponto aí? Ponto Cruz. Ponto Cruz, hein? Aí, bem assim, é enfermeiro aí com todo colorido. É, porque tem enfermeiro que gosta mais, né? É alguma coisa que não seja só... Aí você fala o que? Além de camisa, aquele jogo de, né? Aham. Toalha, né? Bordado também faz. Você é o bordado aqui de Pará-Moti, pessoal. Muito bonito. Uma blusa dessa bordada, vocês vendem a quanto? Eu não sei. Eu sei que a gente faz desse jeito aqui por 250. 250, né? Dá muito trabalho? Não, muito não. É muito bom. Tchau. Você já Шins-Turman do Campionista. Eu tô indo. Ele como eu fiquei. relevantes. Você já viu? Vamos lá. Eu tô indo. Obrigado.